Olá pessoal belezinha eu peguei na área como é que vocês estão tudo bom vamos falar de promoções aqui Deus with Gold toda semana resetam as promoções eu vou aproveitar até para fazer uma crítica vou aproveitar para fazer uma crítica eu espero que seja uma crítica construtiva e vou levar essa minha crítica para quem eu acho que pode fazer alguma coisa mudar alguma coisa né sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo boa noite eu tô aqui no meu console na loja da Microsoft toda segunda-feira tem jogo promoção eu vou falar primeiro dos jogos na internet depois a gente vai dar uma pinceladinha aqui e aproveitar para convidar vocês a participar do sorteio dessa semana que vai envolver um desses jogos do vídeo beleza um dos jogos do vídeo desses que eu vou mostrar aqui na internet vai ser o jogo que vai participar do sorteio você vai escolher beleza é essa vai ser o esse vai ser o diferente dessa semana tamo junto eu sempre fico atento aí essas promoções e aos jogos muito baratinhos né essa semana não tem muita coisa em promoção talvez seja porque tá vindo mais um saudão aí né uma grande promoção tá vindo aí parece que chega quinta-feira ou semana que vem não tem um ninguém soltou ainda uma data certa é então não tem tanta coisa em promoção beleza eu vou colocar aqui o que aqui eu acho que eu acho que é o destaque beleza que tá em promoção e eu espero que você goste fique atento aí e no final desse vídeo a gente vai falar sobre o sorteio beleza bom então vamos lá littlemouse enciclopedia é ele tem também tem um desconto de 33 e 90 essa é minha primeira crítica já a loja ele eu acho que poderia tá mostrando aqui o preço só porque eu não tô logado ele não mostra o preço com desconto né é 33 e 92 aqui tem que ficar fazendo conta mano e ele vai tá aí menos de 15 reais menos de mais uns 13 pouquinho né 12 enfim por aí é é um jogo fácil de mil jeito tá vendo ó ele é menos de uma hora para mil g de repente até muito menos né é só dar uma pesquisadinha no YouTube aí que você deve tá encontrando guia próximo jogo little bug little bug aqui já tá mostrando o preço tá vendo é uma falha da loja que é isso 1450 é vamos dar uma olhadinha nas conquistas ninguém eita pega uma pessoa da galera que tem o seu cadastro feito concluído aqui no true achievements 39 pessoas abriram o jogo apenas 39 pessoas e dessas 39 uma militou o jogo então eu não sei se ele é muito difícil ou a galera que não 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 caiu pra dentro não aderiu ao jogo né ó ele parece ser um jogo muito bonitinho aliás é um jogo de walkie deixa eu dar uma pausa na música aqui rapidão vamos ver aqui e aí você vai andando tal aí ele é um parece um metroidvania né por conta da da movimentação e ambientação assim eita tá aí mano tá vendo ó não parece ser ruim não enfim o jogo tá aí 1450 só uma pessoa militou ele aqui pelo ta e aí é o waterfall é e aí o das três night aí dá tira e dog é isso quando tiver isso aqui você fica de olho de repente pode não ser o jogo que te agrade mais tem uma grande chance às vezes de ser tira e faz bons jogos R$12,91 Restless Night Ó, vamos ativar ele aqui Colocar aqui qualquer ano aqui Eita, que isso, mano? Um joguinho de Atari É tipo um joguinho de Atari, mano Que louco Mas a T-Lilog faz bons jogos sim, tá? Ó, meu Gzinho Garapinha Uma, duas horas, beleza? Immortus Temporus R$12,91 Joguinho de Puzzle Joguinho de Puzzle? É um joguinho de Puzzle, mano Estilo lá o Atari também Vamos ver aqui Garapinha E garapinha também, ó 81% das pessoas Fizeram o 1000G Então, com certeza Esse aqui é a garapinha, né? Crazy Gravity R$12,91 Vamos ver aqui Ó, parece ser legalzinho esse game, hein? Um simpático robozinho aqui Vamos dar uma olhadinha no trailer Vamos lá de novo aqui Dá uma olhadinha no trailer Ele passa da linha ali Ele muda a gravidade Morreu Aí Não Tá com cara de ser nada impossível, não Eu vou chutar aqui Ele É garapinha também Vamos ver aqui Menos de uma hora Menos de uma hora Ui, quanta garapinha Essa semana tá bom de garapinha, hein? Tá saindo lá R$12,91 Por que que tá bloqueado aqui? É um jogo de terror Parece Parece ser terror, né? Ó Ai, cara Aí já arrepiei Só de ver essa imagem aí, mano Vamos ver se é garapinha Não é garapinha, não, mano 181 pessoas abriram o jogo Pena 7% Terminaram Dou 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 links Invasion 11 e 80 11 e 80, não 11 e 8 Que isso, mano? Ah, olha só Parece um Galacta Olha só Boas surpresas Nos joguinhos baratinhos da semana Olhinho do ciclope, mano Top, top, top Eu curti, hein? Eu curti 11 e 8 Da Hero Concept Vamos ver aqui Só 7% das pessoas fizeram O 1000G E ó Tudo percentual baixo Deve ser difícil Deve ser fácil, não The Journey Down Esse aqui são 3 jogos, tá? Tá vendo aqui, ó The Journey Down Chapter 1 Chapter 2 e Chapter 3 É... Eu tava olhando aqui na TA E pelo que eu tô vendo E pelo que eu tô vendo aqui Ele é Garapinha também, né? Vamos dar uma olhada aqui no... No 2 aqui Opa Ó Menos de uma hora Menos de uma hora Menos de uma hora Grud Grud Por 5,53 Jogo de navinha? Jogo de navinha, mano 5,53? Como assim? Eu nem vou mostrar mais Esse aqui tá comprado Esse eu vou pegar, mano 5,53 E... Apenas 4% Fizeram o 1000G O jogo parece ser bem frenético, né? Mas, mano Jogo de navinha Que delícia Curti pra caramba Aí Convido vocês pra tá me seguindo no Twitter Eu vou fazer a postagem lá Beleza? Vou abrir aqui Ó Meu Twitter PPGG na área também Eu vou fazer a postagem lá Pra divulgar o sorteio É... Hoje é Segunda-feira Eu não vou dar um dia exato não, tá? É... Entre quarta e sexta Qualquer dia entre quarta e sexta Eu vou realizar o sorteio Entrar em contato com a pessoa Como que eu vou fazer? Ó o jato isso aí Eu vou... Eu vou... É... Fazer uma postagem aqui no Twitter A galera da RT E aí eu Solicito pelo... Solicito Faço o sorteio pelo bot Pra galera que deu RT Quem vencer Escolhe qualquer um desses jogos aí Que eu mostrei Nesse vídeo Beleza? Até aqui Agora a gente vai dar uma olhadinha rapidão Na loja Porque aqui Essa aqui é as deals with gold do console Não sei por que é diferente do site, né? É... Eu estava no site promoção games Tá vendo aqui, ó Ofertas especial de jogos Xbox Ofertas gold Deals with gold Beleza? Então Aqui tem uns... Alguns joguinhos diferentes Tipo, eu não vi lá o Monopoly Ou... É... Os jogos que estavam lá Não eram os jogos mais baratos Esses que eu mostrei pra vocês O preço deles É o menor preço De sempre Tá? Quando eu gravo esses vídeos aqui Assim Eu sempre falo só dos jogos Que estão No melhor preço da história Daquele jogo, tá? Então aqui Dessa lista aqui Olhando pelo site O que eu vou dizer pra vocês Que vale a pena pra caramba Curse of Dead Gods É um jogaço Jogaço E eu acredito que Eu nunca vi ele por Menos desse preço aqui Posso estar enganado Mas eu acho que não 50% de desconto Mas vale Esses 52 aqui Vale Beleza? É... Outro jogo que eu já joguei Dessa galerinha aqui Que... Narita Boy também Tá 50% de desconto Não que não valha Os 63 reais Mas se ele tiver aí Por uns 70% de desconto Aí ele vai baixar Por uns 45 Aí vale Aí você pode pegar Sem medo Você vai de ser feliz Que você vai curtir Muito esse jogo Ele tava no Gamepad E saiu dia 31 Aí tem bastante Garapinha Essa semana, né? É... Rogue Explorer É... Rogue Explorer É a garapinha Deixa eu ver Quanto é que ele tá aqui Eu já... Eu tenho ele Mas, ó 17 reais É a garapinha Esse Speed 3 aqui Eu comprei Só pra ver qual é É um jogo de Fórmula 1 9 reais, mano 9 reais Muito louco Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguma coisa Em relação a essa Pra mim que ele tava Na promoção dos jogos Da semana passada Mas... The Surge 2 Eu tenho todo o conteúdo Do The Surge 2 E recomendo pra vocês Pra caramba 62 reais Vale pra caramba Vale muito a pena 62 reais No The Surge 1 Mais o The Surge 2 É... Tem mais garapinha aqui, né? Quem conhece aí Cruz Brothers Acho que ele foi pra 4000G 4000G, mano Ó, 6,27 Ah, Cruz Brothers Pra galera que tá vendo o vídeo aí Que vai participar do sorteio Se quiser escolher ele Pode ser ele também Beleza? Vou pegar jogos aí Até 10 reais Até 10 reais aí Pode ser qualquer jogo Tamo junto É... Dos que eu não mostrei antes lá Dos que eu mostrei Pode ser qualquer um Tá bom? Ó, Monster Room Server Eu não sei se teve atualização Das conquistas desse jogo Mas ele é também Uma garapaça, velho Bem baratinho Pô, bem baratinho Bem facinho de fazer 1000G Aí vai live Deixa eu ver se eles Ah, não dá pra comprar Como presente, né? É... Como eu já tenho Não tá mostrando preço 2,90 Cara, esse jogo aqui Eu tô fazendo confusão Esse jogo Se eu não tô enganado Deixa eu ver uma coisa Rapidão Não é isso Eu tô confundindo Vai entrar o jogo No Game Pass Aí o nome é parecido Enfim Tá aí Beleza? Esse é o vídeo Das promoções da semana É... Boa sorte aí Quem for participar Do sorteio Eu vou fazer a postagem Fica esperto E... Deem o RT lá Pra participar Tamo junto Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Abraço Tchau E ... Tchau.